Fala, galerinha do meu canal! Tudo bem com vocês? Estou aqui num vlog, na Xtreme, na minha academia do coração e vocês não fazem ideia, quem que tá aqui em casa hoje? Ela está em casa! Fez-me fazer uma visita. Quem aí é da época das lives do Instagram? A Gabi, eu e a Gabi fazíamos várias lives. A Gabi é dançarina e atleta. E olha só esse shape, gente. Ela vai competir semana que vem no Pitipira. Tá? No deserto do Saara, né, amiga? No deserto do Saara e tô aqui pra mandar um prazer. Tô enfrentando um treinão aos meus comandos. Gente, a mulher treina, a mulher coloca a carga mesmo. Tô fazendo, ó, ela treinar, ela tá fazendo um upper body, que é o treino de superiores, dois exercícios pra cada estímulo. Tá os meus comandos. E aí ela vai competir na semana que vem. E eu quero que vocês comentem aqui, será que vai rolar uma atualização de shape ali pra galera ver? Vamos! Será que vai rolar umas poses? Ai, meu Deus do céu. Pra as meninas verem? A Aline vai avaliar meu shape. Fiquem aí, fiquem aí até o fim do vídeo que eu mostro pra vocês. Quatro, 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 quatro. Aperta, aperta, vem. Três, quatro. Fácil, alonta e aperta. Sete, cinco, dez. Vamos, eu quero mais cinco. Cinco, quatro, quatro. Ó, aperta, aperta, vem. Três, três, quatro. Só mais um dos, Gabi. Vem, não se entrega. Não! Bora, vem, 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 vem. Chora nesse tempinho, velho. Ó, ó, ó. Vai quebrar o dedo. Vale a pena pra te esforço. Vale a pena, amiga. Vale a pena pra te esforço. Deixa eu ver como é que tá. Só um pump, hein? Deixa a pose pra depois. Às vezes. Se a galera quiser, é, as poses. Olha só, gente. Tá no pump. Ó, os abrinhos. Terceiro exercício. É. Isso porque era só um estímulo, né? É, esse é um estímulo. Concentra. Não força o trabalho, a gente joga o passo pra frente. Certo? Bora. Bom, pra última, hein? Terceiro. Isso. Grande, cara. Bora. Dois. Vamos. Três. Bora. Cinco, quatro. Vamos. Cinco. Bora. Ó o campeonato. Seis. Bora. Crete. Vamos. Ó o fódio. Ó o fódio. Vamos. Ó o fódio. Bora. É. Você tá chegando. Vamos. Mais duas. Um. Bora. Dois. Vamos. Beleza. Bora. Até não seme mais, hein? Vem. Vamos. Bora. Dois. Bora. Um. Três. Quatro. 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 Cinco. Um. Seis. Bora. Sete. Vamos. Sozinho. Dois. Vamos, Gabi. Bora. Quero dez. Vem. Um. Acelera. Dois. Mais cinco. Vamos. Oito. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Bora, Gabi. Cinco. Oito. Vem. Vamos. A última. Ah. Tá pegando fogo esse sombrinho aqui, ó. É isso. Ó, gente. E aí, aqui também, tá rolando. Eu tô fazendo um vlog do casal Piracicabana em casa. Importado. Importado de Piracicaba. Eu estou acabando com a Gabi, não treinei ainda, vou treinar depois. E vocês dois? A gente tá acabando. Costas? Vocês estão se acabando juntos? Eu tô fazendo treino dele, né? Ah, você tá fazendo treino dele. Pra final do campeonato, né? Entendi. Ó, os dois fardadinhos de barbozão, ahn... Vou até fazer uma remada curvada. E você, Cleber? Tá fazendo o quê? Terninho de braço. Ah, então beleza, gente, ó. Estamos aqui. Eu não sei mexer muito no estabilizador, mas... É isso. Eu tô bem, né? Ó, o dois lá embaixo. Um, dois. Bora, dois. Um, dois. Três. Um, dois. Quatro. Bora, Gabi. Um, dois. Cinco. Bora. Um, dois. Seis. Um, dois. Sete. Um, dois. Oito. Bora. Um, dois. Nove. Dez. Bora. Cinco direto. Um. Dois. Bora. Três. Quatro. Vamos. Eu quero mais cinco, tá fácil. Um. Dois. Trava o cotovelo. Três. Quatro. Vamos. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Víceps. Entendeu? Você começou a meia do cinto. Bora. Dois. Três. Quatro. Vamos. Seis. Bora. Seis. Bora. Seis. Vamos. Seis. Bora. Dois. Três. Dez. Mais dez. Vem. Bora, Gabi. Faça. Dois. Segura esse corpo. Seis. Isso. Um. Alonga. Seis. Bora. Seis. Vamos. Vamos. Sete. Bora. Um. Bora. Vamos. Três. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Uhul. Ih. Calma. Calma que hoje. Chama nas vezes. Chama nas vezes. E abraçando-se suado, amiga. Bora, Gabi. Muito obrigado. Vamos. Obrigada. Desce, desce, desce. Atação corporal. Isso. Vamos. Um. Bora. Dois. Isso. Bora. Um. Três. Alô. Vem, vem, vem. Um. Vem. Bora. Vamos. Cinco. Quase. Bora. Seis. Bora, Gabi. Vamos. Sete. Desce, desce. Sobe. Oito. Bora. Vamos. Nove. Aí. Dez. Mais duas. Vem. Alô, que dá a boca. Cresce, 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 cresce. Aperta. Vem. Bora. Sobe. Sobe. Mais três. Só que faça o desce. Vem. Vamo. Um. Bora. Dois. Bora. Sobe. Sobe. Mais uma. Vem. Vem, Gabi. Vem. 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 Olha quem chegou aqui agora também. Fala sério. E aí? Parece que você tá pequeno, né, amigo? Da última vez que eu te vi, tá diferente. Tá meio esquisito, hein? Tá chegando, hein? Claro que eu te vi. É. Ah, meu Deus. Eu não consigo mexer nesse estabilizador direito. Aqui. Ó, quem é o mago, o mestre dos magos? Só a direção. Terminei de passar o treino pra Gabi. Fala aí como que você tá depois desse treino. Estou morta, morrida. Mas valeu a pena. Nossa, gostei. Deu pump, hein? Deu pump. Deu, deu demais. E agora vamos mostrar pra galera esse shape aí, fazer umas poses de wellness pra galera ver? Gente, então ó, a Gabi vai fazer pra vocês como que é a apresentação na categoria wellness e como que é a apresentação. Já é a sua apresentação, amiga? Então, beleza. Ela vai simular pra vocês como é que é lá no palco. Então, ela vai fazer a coreografia que ela já tá programada, né? Então, eu vou narrar com vocês, número, não sei o número, número 22, Gabriela Frias. Boa, boa da força. Boa, boa da força. Boa, boa da força. Boa, boa da força. Maravilhosa! Uhul! O Matheus tava vendo, né? Chegou, botava também, o dia tá filmando. O leio tá aqui, o leio tá aqui. Tem todo mundo aqui, ó. Eu não finalizei o vídeo ainda. Ó a caravana indo pra casa da Tia Lini. Até o Braguinha. Foi adotado. Ó, foi adotado. Gente, isso que é ser orcólico. Olha isso. A pessoa vai trabalhando. A Gabi e o Otávio se rastejando. Coitado, estão morrendo de fome, né? Muito. É, é verdade. Os criadores cagando e andando. Cagando e editando. Não, é andando e editando. Não, não cagando e editando. Vai, Kleber. Faz as considerações finais. Pede pra galera se inscrever, deixar o like. Você vai ser um cagando e editando. Baby, faz as considerações finais. Curte, compartilha, ativa o sininho, deixa um comentário positivo. Peça aí o que vocês querem ver aqui no canal, o que vamos produzir com vocês. Se você não gostou também... F塊. Ace. Transcrição e Legendas Pedro Negri